Lá estão eles. Os canudinhos praticamente fazem parte do dia a dia dos brasilienses. Mas um produto tão simples esconde um grande problema, a poluição ambiental. O grande motivo dos canudinhos serem poluentes é que a maioria deles tem como matéria-prima o plástico. E para reverter essa situação, Gabriela e sua sócia resolveram apostar em um modelo de negócio sustentável. Por isso, elas vendem canudinho de vidro. Mas a ideia mesmo era criar uma marca que promovesse a conscientização para as questões ambientais. A gente tenta trazer essa mensagem de que a gente tem que diminuir consideravelmente a produção de lixo. E daí a gente fala muito do lixo plástico. Os canudos surgiram como uma forma de a gente conseguir acessar as pessoas para falar sobre esse tema. Então a gente pensou, a gente precisa de um produto com design legal, que vai despertar o interesse das pessoas. Que ao mesmo tempo é um produto que tem uma utilidade ambiental muito grande. Além dos canudinhos, a marca também vende blusas feitas de algodão orgânico. E capinhas para os canudos, que contém etiquetas com semente de rúcula. A gente tinha essa preocupação de que as pessoas ainda não quisessem refletir sobre isso. E a gente está descobrindo que não, que tem muita gente que estava sentindo falta desse tipo de proposta. Deixa a gente muito feliz por saber que tem muitas outras pessoas que pensam como a gente. Pois é, Gabriela e a sócia não estão sozinhas. André e Calil também são jovens empreendedores da capital federal e protagonistas nas questões sustentáveis. O negócio, que ainda está em fase inicial, é voltado a ensinar a técnica da permacultura. Sistema agrícola e social que tem como objetivo criar uma relação mais harmoniosa e equilibrada entre a natureza e os seres humanos. Um dos projetos é a Ecovila Terra Sublime. São pessoas que decidem, juntos, comprar uma terra ali e nessa terra fazer uma estrutura coletiva, buscar iniciativas coletivas, pensando na sustentabilidade. E essa sustentabilidade tem que ser para quem mora também, né? Nós somos natureza também, a gente tem que estar dentro dessa sustentabilidade. E aí essas iniciativas também são para nos permitir morar lá. Para a construção dessas casas, eles utilizam o método da bioconstrução. O que a gente está fazendo lá na Ecovila, a gente parte do super adobe. Aliás, do hiper adobe, do hiper adobe. O hiper adobe, ele consiste num saco, como se fosse uma minhoca, de um material fibroso que faz lembrar um plástico, cheio de terra. Aí você coloca esse saco no chão, começa a encher de terra, uma mistura que a gente já faz de argila com terra, da própria região, areia também. E a gente começa a encher essa minhocona e vai fazendo como se fosse camadas em cima de camadas e vai construindo uma casa. As vantagens de morar em uma residência assim são várias. No calor é super fresca e no frio ela fica quentinha, ela não dá mofo. Como a bioconstrução é bioconstrução, é uma construção viva, tem outros micro-organismos ali que estão atuando. Então não vai ter mofo, então não vai ter cheiro de fechado. E o projeto deles não fica só em Brasília. Eles também têm uma iniciativa no estado do Acre, onde ajudam uma comunidade indígena na recuperação do solo degradado e na produção de materiais orgânicos. Como a gente já tem esse trabalho lá e a gente já tem esse trabalho aqui, a gente pensa por que não unir os dois, né? Poxa, a gente já vai estar produzindo bastante orgânico aqui. E lá também tem uma produção de orgânico crioulo indígena no meio da Amazônia. Então a gente também tem agora os planos, já está em vias de fato acontecendo, de estabelecer alguns pontos de feira orgânico dos produtos que a gente vai estar produzindo aqui e que os indígenas também vão estar produzindo no Acre. E esse mercado do empreendedorismo jovem é estimulado na formação acadêmica. As empresas juniores são uma forma dos universitários terem a primeira experiência profissional, além de ter a oportunidade de inovar na área. Só no DF há cerca de 59 AJs espalhadas nas instituições de ensino superior. A maioria delas está instalada aqui na Universidade de Brasília. Nenhuma empresa júnior dos membros é uma empresa sem fins lucrativos. Os membros não podem ganhar salário. Os membros todos estão aqui só para ganhar experiência e conseguir realizar coisas dentro da universidade. Uma empresa júnior normalmente cobra em volta de 70% do preço de mercado de uma empresa sênior. Todo o nosso dinheiro que a gente ganha desses projetos, que mesmo sendo cobrado um valor muito menor, eles são reinvestidos em capacitação dos membros. Flua é a empresa júnior de engenharia ambiental que saiu do papel há menos de um ano. Apesar da pouca idade no mercado, ela já conquistou o prêmio Projeto Alto Impacto da Concentro, que é a Federação das Empresas Juniores do Distrito Federal. O nosso projeto de alto impacto foi um plano de gerenciamento de resíduos sólidos do Congresso Internacional Cidade de Fuzero. Ele consistia basicamente nisso, em planejar e gerenciar todos os resíduos sólidos que passavam pelo evento. Então, assim, a gente trabalhou com cooperativas diretamente, diretamente com os donos do evento, diretamente com as pessoas que estavam no evento. Então, foi um trabalho que a gente conseguiu ver o impacto que a gente realizou na sociedade. E nosso objetivo era desviar mais de 90% dos resíduos gerados no evento nos quatro dias para o aterro e a gente conseguiu. Desviamos 96% das duas toneladas e meias que foram geradas. Para eles, o fato de ainda serem universitários é um ponto positivo no empreendedorismo. Nosso diferencial realmente é estar aqui perto da universidade, porque a gente sempre está com ideias novas, porque os professores vão trazendo. A gente tem essa chance de estar do lado do professor. A gente tem uma dúvida, a gente corre para o professor que sabe daquela área e ele ensina. Então, é uma coisa que a área sênior não tem tanto. Mesmo quem não quer abrir uma empresa, pode ter um espírito empreendedor, porque eu acho que é mais a questão de querer mudar. Então, você pode estar dentro de um concurso público, mas você ser a pessoa que faz a diferença lá dentro.